Oi, Geminianos! Vamos lá pra tiragem de vocês. É pra quem tem só a Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Fica aí que eu já vou começar a tiragem, tá, gente? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. É, vou usar o Espírito dos Animais, depois que eu vou pro Tarot, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo. Vamos lá. Unicórnio Abelha Nossa, a carta do Alce Com a carta do Lobo Lobo com a... com o Urso embaixo Carta do Guaxinim Vamos lá, gente. Nem sempre a tiragem ela é pra você, tá? Impossível ressoar pra você toda semana. Impossível. Isso não acontece com ninguém, então tem que estar sempre ciente disso. Sempre veja os outros signos do seu mapa, principalmente Lua Ascendente, independente do que sai aqui. Sempre, gente, sempre. Pode ter muita informação pra você por lá, porque também Lua e Ascendente são fortes no mapa também. Tá bom? Tá. Tá um pouco parecida com a tiragem de Libra, tá? Se você tem Libra forte no mapa... Então, como a tiragem de Libra tá parecida com Capricórnio, Touro... Então, gente, aqui tá tendo uma energia que tá sendo trabalhada no coletivo. Eu falo tanto pra vocês verem as tiragens de Lua, as tiragens coletivas, porque tem energia que trabalha no coletivo, vocês não veem, mas tudo bem. Olha só, Gêmea, estão falando o seguinte aqui. Como eu falei na tiragem de Libra, eu vou deixar bem claro aqui o que eu falei no início da tiragem de Libra, tá? Eu tô falando já há muito tempo, desde o ano passado, final do ano passado, que o ano de 2023 é um ano muito importante pra espiritualidade, tá? É o ano da verdade. Se você tem uma conexão de almas, de romances, que você se conectou um tempo atrás, vocês se separaram e aprenderam todas as lições que deveriam aprender, e se amam também, a reunião vai ser esse ano. Quem tá se colocando dentro numa dinâmica de chama gêmea, uma dinâmica que não existe, é irreal, falsa, é tóxica, é abusiva, se colocou nessa dinâmica de chama gêmea, que é uma coisa que é fantasiosa, com uma pessoa que tá te ignorando, você vai descobrir a verdade esse ano que você tava se iludindo. Eu sinto muito falar isso, porque é o ano da verdade. Eu tô pensando desde o ano passado que isso é uma roubada. Essa dinâmica é uma roubada. Algum de vocês tinham amizades falsas, amizades que não te acrescentavam nada, 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 tá? O universo vai fazer uma limpa na tua energia, na questão de amizade também, esse ano, tudo esse ano. Tudo vai acontecer esse ano, tá? Porque é um ano importante pra espiritualidade. Por quê? Sei lá. Sei lá, gente, não me pergunte que eu não tenho a resposta de tudo, não, tá? Porque aqui claramente tem uma energia muito parecida com a trilha de Libra, de o universo fazendo uma limpa na tua vida, principalmente na questão de amizade. Vai começar a cair um monte de torre durante o ano, onde você já caiu torre, que você vai ver a cara com quem realmente você tava lidando na questão de amizade. Eu tô sentindo que é amizade por causa dessa carta aqui, que pra mim fala de amizade. Essa carta é a carta do companheiro, do altruísmo. Tá? Então, muita coisa vai acontecer esse ano que o universo vai mostrar pra você que você tinha amizades perto de você, às vezes amizade de anos, que tão num outro nível de evolução espiritual. Você tá muito mais acima. Gente, desculpa falar isso, fica parecendo que você é melhor que o outro, mas aqui eles tão falando isso aqui, eu não posso fazer nada. Eu não sei como é que funciona a espiritualidade. Vocês tão falando porque tem algum motivo. Porque essa carta fala de espiritualidade. Na tiragem de Libra, isso é a carta do búfalo. A carta do búfalo com a carta do unicórnio, pra mim, faz muito um parzinho, o papo e a papisa. Você tá indo de acordo com isso aqui, no caminho, deixando essas amizades falsas pra trás. Tem a carta da máscara aqui, que fala de pessoas falsas. Então, vai acontecer durante o ano, e pra algum de vocês já aconteceu, de você ver com quem que você tava lidando de verdade. Pessoas que não se preocupavam com você. Pessoas que não, que você se dedicava muito e não te dava reciprocidade. Então, vou dar um exemplo, como dentro da tiragem de Libra. Depois você veja a tiragem de Libra, Capricórnio e Touro, tá? Depois acaba essa aqui. Por exemplo, você tem uma amizade com uma pessoa de anos, assim. Que você sempre se dedicou pra essa pessoa. Essa pessoa nunca se dedicou tanto a você. Por exemplo, essa pessoa conheceu um grupo de amigos e te abandonou. Fez uma amizade com um grupo lá da faculdade e te abandonou. Só quer sair com eles e não te chamou pra ir junto. Poderia ir te entumar com essa galera também. Mas não te chamou. Um amigão teu, uma amigona. Aí você vai ver, pô, essa pessoa não se importa comigo. Então, vai acontecer que vai ficar muito claro. Mas eles estão falando pra vocês que isso aqui é uma limpeza. Porque é o ano da limpeza. E eles também estão falando que um dos merecimentos de você ganhar... Um dos merecimentos de você ganhar essa conexão de almas no romance. É essa dedicação que você teve com as pessoas, com os amigos. Que você não teve reciprocidade. Porque essa carta aqui é como se fosse o 3 de ouro. Que fala de um grupo de pessoas. Então, vai também aparecer pessoas na sua vida... Que têm a mesma energia que você. Que estão tão evoluídas espiritualmente como você. Quanto você. Eu tô sentindo muita coisa de amizade. Vamos focar que você é uma amizade. Que pode ser um grupo. Como eu falei na tirada de libra. Aquela pessoa que você sai com ela, só fala da vida dela. Não pergunta nada da tua vida. Que você chama... Só você chama pra sair. Sabe? Só você que procura. E você doando amor pra essa pessoa. Sempre tentando ajudar essa pessoa de qualquer jeito. Não tinha reciprocidade nenhuma. Vai começar a acontecer coisas que você vai ficar muito claro pra você. Que isso aí não vale a pena pra você. E você vai meter o pé. Mas é uma limpa também orientada pela espiritualidade. Isso que eles querem que você saiba. Essa carta aqui tem a dívida de imperador. Uma carta que fala assim. Eu vou focar no que realmente vale a pena na minha vida. Algum de vocês vão abandonar pessoas. Que você vai verificar que eu não era o Recípro. E vão até ficar sozinhos. Eu tô sem amigos. Mas eu prefiro do que ficar me dedicando a pessoa que não me dá valor. Que só pensa nela. Vamos ver aqui com um oráculo. Muito forte isso, cara. É uma das lições que você deveria aprender também. E você vai dar as costas mesmo. A carta aqui. O imperador, gente. É uma energia de uma pessoa que tem certeza do que quer. Tem uma maturidade muito grande. Não quero não. Fico sozinho. Vou sair sozinho. Vou pro cinema sozinho. Do que ele ficar com uma pessoa assim. Contemplação. Novas experiências e possibilidades. Tá vendo? Não tô falando pra vocês. Vai ter um novo ciclo na tua vida. E vai aparecer gente legal na tua vida. E muitos de vocês uma conexão de almas também no romance. Tá? Pode ter certeza. Contemplação. O que eu vou tentar entender depois. Esse oráculo é todo... Eu fico chato falar que esse oráculo é lindo. Olha só essa carta aqui que linda. Olha só que coisa linda. Vamos lá pro... Ah não, vou tirar mais esse aqui. Esse aqui também acho legal tirar. Novas experiências e possibilidades. Você vai ganhar uma conexão de almas no romance. Porque vocês aprenderam as lições que deveriam aprender. E também o merecimento dessa conexão de almas. Como eu falei. É você ter se dedicado tanto a essas pessoas assim. Silêncio. Eu estou sereno. Não importa o que está correndo em torno de mim. Quer dizer. Eu vou abandonar essas pessoas. Eu vou dar as costas. Nem que eu fique sozinho. Você simplesmente vai abandonando. Você não vai terminar nada. Vai dar as costas. Você está dando as costas aqui. Vou dar as costas. Se as pessoas me procurarem. Me fazer dizer egípcia. Não. Não quero mais amizade assim pra mim não. Muito forte coisa de amizade. Comunicação. Eu comunico... Eu comunico do meu coração. E o amor... É... Me reveste e me protege. Quer dizer. Você fez tudo com amor. Está vendo essa mãozinha aqui dando pra... Você sempre se... Você sempre se... Aquela pessoa... Toda vez que aquela pessoa precisou. Você estava ali. Dizendo que eu não tinha reciprocidade. Essa pessoa está com um nível espiritual muito abaixo de você. Muito abaixo. Eu sou obrigada a falar isso. Deixa eu passar um negócio aqui na... Sou obrigada a falar isso. Passou o remédio aqui em mim? Gente, eu estou com a boca machucada. Um enforcado fala de sacrifício. Mas também fala de olhar uma situação por uma outra perspectiva. Você não tem obrigação. Algum de vocês estava há anos se dedicando a uma pessoa. Que eu não entendi. Não entendi nem aí pra você. Gente, mas está muito igual tirar de Libra. Está muito... Até a posição das cartas está parecida, cara. O louco, uma nova jornada. É apagar o passado. Quando sai o louco, gente. É apagar o passado. Uma nova jornada. Na tua vida. Com novas amizades. O diabo. Chega. Algum de vocês tinha uma amizade que só procurava você quando precisava de alguma coisa. E algum de vocês vão se afastar dessa pessoa. Essa pessoa só vai aparecer pra te pedir alguma coisa. A carta faz muito terceira dimensão. Os enamorados. Você vai... Um dos merecimentos é uma conexão de amas. E o mundo fala. O mago fala de você ter tudo nas mãos pra iniciar o que você quer. E você vai iniciar uma nova vida. Pagem de espada é a carta da internet pra mim. Alguns de vocês... Essa carta saiu também na tirada de Libra. Eu estou sentindo. Que, por exemplo... Sabe aquela pessoa? Você tem uma amizade com aquela pessoa. Essa pessoa conhece um outro grupo de amigos. Já na faculdade. Sei lá. Tá? Ela poderia te chamar pra sair também. Mas não te chama. E você fica lá vendo na internet os stories dela saindo com aquelas pessoas. E não te chamando nunca. Só que você... Você também... Essa carta tá na internet. Ó, três de copo embaixo. Eu tô falando. Tem um grupo de pessoas. É isso aí. E essa pessoa eu tô sentindo a quebrar a cara. Tô sentindo a uma pessoa específica. Mas pode ser um grupo de pessoas, tá? O louco. Algum de vocês... Essa conexão de almas é de Libra. Porque a posição das cartas tá parecidíssima. Muito parecida. Muito parecida. O louco. Quatro de ouro invertido. Quatro de ouro você desapegar de uma situação. Desapegar mesmo. Soltar. Deixa pra lá. Três de pausa. É hora de agir. Eu vou agir. Você ficou procrastinando a banda nessas amizades, tá? Só fala de alegria e de sucesso. O que mais? Caliça. Essa mesma carta pra Libra. Ai de copas. Foi pra Libra ou pra Capricórnio? Não sei. Ai de copas. É você se amar mais. Um novo início no amor. Você vai também, além de tudo, ganhar uma conexão de almas muito legal. Muito maneiro. Uma pessoa que você vai amar muito. E novas amizades também. Rei de espada. Rei da... Você cortando. Cortando. Cinco de espada já começando a aparecer. Essa é a carta do ego. Fala mais aqui. Sete de espada. Carta da sabotagem pelas costas. A carta faz uma sabotagem. De injustiça. Sabe? De injustiça. Sete de espada. A mesma carta faz uma pessoa sair de fininho. Quer dizer, uma pessoa... Essas pessoas... São pessoas que vão deixar você... Vão sair da tua vida de fininho. Te abandonando mesmo. Não se importam com você. Sete de espada também pode simbolizar você saindo de fininho nessas energias aí. Ai, quatro de copa de rato aqui. Pode ser realmente essa amizade que te sacanearam mesmo. O Marco fala que você tem tudo nas mãos pra dar o início que você quer e você vai dar. Eu vou abandonar mesmo. Chega. Não chega. Tem um sentido, gente. Você doou muito amor. Vamos falar com uma pessoa só. Você doou muito amor pra essa pessoa. Sempre que essa pessoa tava mal, você tava ali. Sabe? Sempre tava ali. Sempre deu carinho pra essa pessoa. O Eremita fala de ficar sozinho. Eu fico bem sozinho. Ah, tá. De repente é só um amigo que você tinha. Amigo, entre aspas. Eu vou pro cinema sozinho mesmo. Eu vou sair sozinho. Vou andar no parque sozinho. Eu prefiro ficar sozinho. Tá dentro de um... De um casco aqui sozinho. O Eremita também fala de sabedoria de vida. Sabe? Me dá a energia desse ar de copas. Gente, mano, tá muito igual pra tirar de libra. Três de copas. Três de copas é a carta dos amigos pra mim também, tá? Fala a carta da balada. Três de copas pra mim é a carta da balada. Balada com os amigos. Então, é uma pessoa que preferiu trocar uma amizade tua, de muito amor, por pessoas só pra frequentar a balada. Sabe? Assim... Nossa Senhora. Por isso que isso é a carta do diabo. O diabo fala de dar muito valor a coisas materiais. Você curtir uma noitada é uma coisa muito de terceira dimensão. Não tem problema nenhum. Pessoa... Não pode ir à vontade, tá? Tem gente que fica falando aqui no YouTube que é um lugar cheio de obsessão. Palhaçada. Vai sim. Se tá afim de ir, vai. Não é esse o problema. É porque que não te chamou pra ir também? Não. Você preferia ficar... Deixou você sozinho porque tem um aqui com três. A torre. Intervenção divina. A muito de vocês é o que vai acontecer. Que essa pessoa vai arrumar outras amizades e vai te abandonar. E vai ser a torre. Vai ser uma intervenção divina. Você vai ver realmente... Aqui é a confirmação de uma coisa que você já tava desconfiando. Que essa pessoa não se importa com você. Pode ser outro motivo também. Mas a maioria de vocês é esse motivo. Deixa aí nos comentários só. Eu sempre leio os comentários. Mesmo se eu não curtir ou não comentar. Mas por favor. Não coloque um testamento nos comentários. Escreva o que tá acontecendo na tua vida. De até quatro linhas assim. Gente, mais que isso. Eu não leio não. Tem gente que bota um testamento. Pelo amor de Deus. Intervenção divina com a imperatriz. Eu sou uma imperatriz. Ó. Temos um imperador e uma imperatriz aqui. Já temos um casal de almas no romance. Um dos merecimentos vai ser essa parceria de almas maravilhosa no romance. Então isso aqui também... Isso aqui também tá dizendo que... No lado da tua parceria romântica tá acontecendo a mesma coisa. Tá tendo uma língua também de amizades falsas. No lado da tua parceria de almas. Tá tendo uma língua nas duas energias. Porque vem imperatriz e tem imperador aqui. Na nossa energia de imperador. Torre é uma intervenção divina. Fala sobre isso aqui. Ah, é muita carta. É muita carta. Pagem de... Nossa. Pagem de pau, gente. Pode simbolizar coisas passageiras. Fogo no rabo, sabe? São pessoas que essa pessoa mal conheceu. E te abandonou pra pessoas que ela mal conheceu. Sabe? E aqui pode simbolizar... Pode até ser passageiro pra ela. Pode ser aquela... Ela. Vamos lá. Ela pode ser ele, tá? Vai se decepcionar lá no futuro com essa galera aí. Vai ser passageiro. O sol. Claridade de mente. Nove de ouro e eu sozinho. Você sozinho. Enamorados. Ai, meu Deus do céu. Fica lá embaixo. Pera aí. Ai. Pagem de copas. Uma mensagem de amor. Oito de ouro. O que mais? Oito de ouro. Oito de ouro. Rainha de espadas. A rainha racional. Nove de espadas. Preocupação. O que que tá saindo? Ah, você vai ficar um pouco triste sim. Estão falando que você vai ficar um pouco triste. A carta nove de espadas faz de preocupação extrema. Porque você foi uma pessoa que deu amor pra essa pessoa. Nossa, essa pessoa tinha pulado pelas costas. Gente, tá muito parecida com o outro tirado de cara. Rei de copas. A justiça sempre vem. Eles tão falando aqui que se essa pessoa aí que te abandonou, de repente tá procurando um namoradinho. Eles tão falando que essa pessoa vai demorar uma vida pra arrumar outra pessoa. Se essa amizade falsa aí é uma pessoa que tava procurando um namorado, uma namorada. Tava querendo. Eles tão falando que essa pessoa vai ficar anos ainda quebrando a cara com o romance. Porque essa carta tá de colheita. De justiça divina sendo feita. Você vai ganhar uma conexão de amor pra essa pessoa. Talvez fique uns 10 anos sem arrumar ninguém. Tô falando sério. Eu tô falando sério. Tudo é uma questão de escolha. Essa pessoa poderia ter te tratado com mais respeito. O que mais aqui? Rainha de espada. Sabe o que isso aqui vem simbolizar? Que você procurava essa pessoa. Mandava mensagem pra rainha de espada. Rainha da comunicação. Essa pessoa te dava esse amorzinho aqui. Copa de copa é um amorzinho de nada. Ai, o diabo pulando. A pessoa que só dá, só dá, só dá. Ó, o diabo de novo. Essa pessoa só dá valor às coisas assim de terceira dimensão. A ser amor. Essa amizade de coração que você deu pra ela. Essa pessoa cagou, cara. Nove de pausas. Você cansou. Cansou. Nove de pausas. Ele fala de andar na dor. De ficar insistindo numa situação. Só que é com cansaço. Então, sabe aquela pessoa que você chama sempre, você sempre chama pra sair, mas ela nunca te chama? O que? Isso aqui é uma mensagem de amando pra ser da tua parte. Porque a rainha de espada é a comunicação, né? Quer dizer, você chamando essa pessoa. Dois de copo. Aí! Vem um dois de copo que é uma parceria no amor. O que mais? O que mais? O cara queria sair, saiu o diabo. Eles estão falando que essa pessoa aí é uma pessoa que dá muito valor às coisas materiais ainda. Quando eu falo material, não é só dinheiro. É dar valor às pessoas que... Ah, eu arrumei uma galera que sai pra balada. Então, vamos grudar nessas pessoas, vou abandonar você. Sabe? Coisas de terceira dimensão. Não tem problema. Balada é legal. Super é seu favor. Mas, pô, poderia te incluir na galera. Aqui pode ser outra coisa também. É uma pessoa muito terceira dimensão. Eles estão falando aqui que essa pessoa tá numa evolução, nível de evolução. A gente pirotou muito abaixo de você. Até energeticamente não tem nada a ver. Tá muito abaixo. Quem saia, saiu. Sim, cordilho. A gente pode até sofrer aí que você vai sentir falta. Se sentir rejeitado é muito ruim. Chore que tiver que chorar. Mas estão falando que isso aqui é um livramento. Almocei de copo. É uma pessoa de muito tempo. É uma pessoa que nem levou em consideração o tempo de amizade que vocês têm. O que é que esse diabo tá aí? Justiça de novo. O louco. Aí é uma limpeza. O louco quando sai, gente, é apagar o passado. É formatar o HD. O louco nunca é um reinício de alguma coisa. Não. O reinício pode ser a roda da fortuna. O louco não. O louco não volta. Você não volta mais atrás. O louco acabou. É uma amizade que essa pessoa pode rastejar nos seus pés que você não volta mais pra essa amizade. E nem é pra voltar mesmo. Essa pessoa tem outro nível energético. Muito diferente de você. E é uma pessoa que... Eu tô com uma coisa assim de rumo. Algum de vocês é uma pessoa que tá querendo um namorado, namorada, tá procurando. Vai ficar anos sem arrumar ninguém. Mas é muitos anos. Não merece. Vocês estão falando que essa pessoa não merece arrumar ninguém agora. Nem por um bom tempo. Enforcado. Chega de sacrificar. Chega. Por que essa rainha de espada tá aqui? Eu vou finalizar o tarô com o mago. Eu sei por que eu tô falando esse negócio de romance. Acho que um de vocês é uma pessoa que quer namorar alguém. A imperatriz. Eu sou a imperatriz aqui. E aqui o enamorados com a imperatriz e o imperador. Aqui essa conexão de alma que vai liberta a vida. E eu tô sentindo, como eu falei, na tirada de libra. Essa pessoa vai morrer de inveja de você arrumar um par romântico maravilhoso aqui. Muito provavelmente é um par romântico que vai passar o resto da tua vida com você. Provavelmente. Eu não estou garantindo. Mas quando sai o imperador e a imperatriz de um romance. Essa carta aqui tem energia de imperador mesmo. Tá? O alce. No livrinho tá até falando isso. É... O imperador e a imperatriz são duas pessoas muito maduras. Então não é um relacionamento de duas criancinhas. É um relacionamento com duas pessoas que se amam muito por causa dos amantes. E vai ser muito maduro. Sabe? Outro nível. Essa pessoa não tá preparada pra ter um relacionamento assim não. Essa pessoa aí que te sacaneou. Não tá preparada. A imperatriz é uma pessoa que se dá valor. Linda. Você. Sem de pau. É uma pessoa que se dá valor mesmo. O mago pra finalizar aqui o tarot. Eu vou tirar depois... Uma coisa que eu tirei pra libra. Eu vou tirar o Andes da Sextrais e o... Mágica dos Unicórnios. A força. Você tentou ainda levar... Segurar essa situação. Aí você ficou até... Ah, não. É coisa da minha cabeça. A pessoa gosta de me ensinar. Não gosta nada. Essa pessoa só pensa nela. Os amantes. Essa... Ó. Seis de copo. Por que esses amantes tá aqui? Roda da fortuna. Já é teu essa conexão. E um grande aprendizado que você tá tirando disso aqui... É dar valor pra quem te dá valor. Muito provavelmente algum de vocês tem amigos de verdade mesmo. Além dessa amizade aqui. E você vai valorizar quem se importa com você. Os outros você vai abandonar mesmo. Amante. Tá aí por quê? Dois de copas. Essa pessoa vai morrer de inveja. Tô sentindo isso. Três de ouro. Essa pessoa vai morrer de inveja. Amantes com... Dois de copas. Sete de copas com julgamento. Julgamento fala de colheita também. Hora da verdade. De pessoas do passado que retornam também. Algum de vocês é uma pessoa muito legal do passado que vai retornar pra tua vida. Sete de copas faz uma pessoa que você sempre sonhou. Só que o sete de copas pode simbolizar se a pessoa ficar bolada quando você estiver com alguém aí. Seis de espadas. Fala mais dessa conexão aqui. Não, fala dessa força aqui. Cinco de copas, nove. Não adianta. Não adianta eu ficar insistindo. Algum de vocês ficaram insistindo, tá? Se a pessoa já demonstrou sinais de egoísmo e você ainda passou pano, mas acabou. A força fala de você segurar uma situação. Aí vem o nove de ouro com cinco de copas. Nove de ouro é a carta da independência e o cinco de copas é a de lamentação. Tipo assim, não, não tem jeito. Então eu prefiro ficar sozinho, sabe? Prefiro ficar no final de semana vendo o vermelhinho lá, filme no vermelhinho. Chega, dez de espadas. Finalização mesmo. Mais uma carta pra cá. É uma limpeza, hein? Rei de espada com a rainha de espada. Se você já tem uma conexão na tua energia, uma pessoa aí, pode ser uma pessoa do passado voltar pra tua vida, essa pessoa já vai te procurar. Tá fazendo uma limpeza na energia dela também. Ela também tá fazendo uma limpeza. Rede espada com a rainha de espada, são duas pessoas conversando. Essa pessoa já tá querendo te procurar pra conversar, pra te pedir namoro, tá? Dez de ouro. Vocês vão até casar. Vai ser algo assim muito sólido. A justiça embaixo do dez de ouro. Justiça divina aqui. Justiça divina. É um dez de ouro. Falar de um relacionamento com muita prosperidade. Pode virar um casamento muito sólido aqui. Sabe? É um dos seus merecimentos. Você doou amor não só pra essa amizade, mas pra várias amizagens durante a sua vida que não te levaram em consideração. Tá? Essa aqui é a última, eu acho. E essa pessoa aqui também vai colher o que plantou. Sabe? Se ela, por exemplo, depende vai quebrar a cara com essas amizades. É que vai te procurar. Você não vai querer saber mais. De repente, uma pessoa que tá procurando namorado, namorada. Porque eu tô sentindo uma coisa de namorado, namorada. Tá? E vai. Não vai ficar ando sozinho, sozinha. Porque não tá... No universo fala que essa pessoa não tá merecendo, não. É o fundo do baralho. Vamos tirar aqui o anjo desse extra. Toma cuidado com as suas necessidades. Tenha atenção com as suas necessidades. A cara pode você preocupar só com você agora. Deixa essa pessoa pra lá. Se algum de vocês já tá numa fase, assim, de Ai, tô desconfiado que essa pessoa realmente não se importa comigo. Que pode ser a finalização. Você vê. Pode ser uma... Uma tiragem pra você realmente ter certeza. É uma limpeza que tá sendo feita na sua energia. Muito forte uma pessoa que fez a amizade de te esquecer. Ao invés de te incluir, poderia te chamar também pra sair aqui na balada com essas pessoas. Não te chamam, não. Deixou você sozinha em casa. Essa carta se é pra Capricórnio ou pra Libra, gente? Confie nas forças superiores. Sabe o que que eu estou falando com essa carta aqui? A justiça divina, ela pode demorar anos. Mas ela sempre vem. Sempre vem. Confie neles. Pode demorar 30 anos, mas vem. Eu estava com uma pessoa muito terceira dimensão. Ela tem muito pra evoluir espiritualmente. Aprenda das suas experiências espirituais. Essa carta fala muito de um aprendizado espiritual. Na tua existência. Muito importante. Escolha o seu caminho. Essa carta pra mim é como se fosse a carta da... Justiça... Não. Dos amantes. Essa carta fala de escolhas. Mas o que você escolher vai reverberar no teu destino. Você vai escolher o caminho certo e o caminho errado. Você fez a escolha certa. Então, eles estão falando aqui pra você nem se sentir culpada de ter se dedicado tanto às pessoas. Não ter tido reciprocidade. Que você não foi boba nem boba, não. Você foi uma pessoa de muito valor. Tá? Se você não ficar... Ah, eu fui uma boba, não. Continue assim. Continue assim. Essa pessoa que errou. Não ter levado você em consideração. Aí, se eu vou ando sozinho, gente. Mãe medicina, honre o seu conhecimento anterior. Você é uma pessoa muito sábia. Mais uma aqui que eu vou tirar do unicórnio. Confie nos seus instintos. Sexo de energia é protetiva. Essa carta fala que essa pessoa aí, gente. Essa pessoa tá uma energia tão terceira dimensão, assim. Muito terceira dimensão. Olha, eles estão falando que algum de vocês é uma pessoa que não vai casar... Não vai arrumar ninguém na vida pra ficar junto no romance. Vai passar o resto da vida sozinho. Porque essa pessoa te fez sofrer. Hoje em dia, você deve estar chorando por causa dessa pessoa. Porque é uma amizade de anos. De anos. Crie sua visão. Faça o que o seu coração mandar. Você está sendo sempre nutrido pra seguir em frente. Você não fez nada de errado. Tem gente que fica assim. Ai, fui bobo, fui bobo. Não. Você foi você. Você é uma pessoa amorosa que se importa com as pessoas. Sabe? Ouça o seu coração. Desperte pras suas habilidades psíquicas. Sintonize com o infinito. Tem um unicórnio, um grandão aqui. Eles estão falando que você tem uma evolução espiritual muito acima da média. Tá? Essa tua empatia. De se dedicar às pessoas assim. Ninguém tá falando pra você ser um otário, não. Tá, gente? É isso aí. Deu pra entender. Deixe nos comentários a situação de vocês. Escreva um texto pequeno, tá, gente? Testamento eu não vou ler, tá? Que eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por isso aqui. Tá bom? Semana que vem eu volto com mais tiragem para gêmeos. Um beijinho. Tchau, tchau.